A manhã fria desta terça-feira foi de trabalhos no centro de treinamento presidente Luiz Carvalho. Depois da goleada sobre o Cruzeiro no último domingo, na Arena, o Grêmio se representou para iniciar a preparação, visando o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Cuiabá. Com o objetivo de subir ainda mais na tabela da competição, o tricolor busca conquistar os 3 pontos na partida contra o time Mato Grossense, por isso, os treinamentos começaram de forma intensa nesta manhã. O Colorado está pronto para decidir uma vaga nas semifinais da Comebol Libertadores. Com a vantagem de 1x0 conquistada no jogo de ida, o Clube do Povo enfrenta o Bolivar nesta terça às 7h no Beira Rio, pelas quartas de final do torneio sul-americano.